A gente já não fala mais, amor A gente já não liga mais pra nada Você não sabe mais das minhas noites Seu cheiro cedo ou de madrugada Você não é mais como era antes Seu corpo já não quer saber do meu Você não sabe mais dos meus problemas E não me deixa resolver o seu Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena eu te entender Que a vida não tem graça sem você Que a vida não tem graça sem você Lembra quando nós nos conhecemos Havia um desejo em teu olhar Aquele nosso beijo apaixonado Uma vontade louca de te amar Hoje tudo isso está morrendo O que foi lindo já não tem valor Você com esta sua indiferença Tá matando aos poucos nosso amor Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena eu te entender Que a vida não tem graça sem você 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 Que a vida não tem graça sem você